Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Se vocês tiverem algum material do Juventus, camisas, agasalhos, flâmulas, por favor, entre em contato conosco. Bom, vamos abrir. Uma camisa da Deca. Com patrocínio da Andra, materiais elétricos. Olha, uma camisa em bom estado. A etiqueta em ótimo estado. 2009. Com algumas manchas aqui, mas o Deca está em perfeito estado. Bom, mais uma camisa para o nosso acervo. Curtam esse vídeo, por favor, e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima.